Oi, gente, tudo bem? Então, resolvi começar mais vlogs aqui no canal. Às vezes o meu dia é tão corrido e eu não consigo gravar vídeo de conteúdo pra vocês mesmo, sabe? E mesmo quando eu gravo vídeo de conteúdo mesmo, eu sinto que às vezes vocês não se interessam muito. Então, eu resolvi começar a gravar mais vlogs aqui pro canal. Hoje é segunda-feira, dia 19, e eu comecei esse vlog só agora, mas eu já estou acordada já faz um tempo. Hoje, agora eu acho que são umas 11 horas, eu vou na minha psicóloga. Daí, vai ser a primeira vez em muito tempo que eu vou na minha psicóloga presencial, mas é super tranquilo. Ela fica super longe, sabe? A gente fica de máscara, então é bem tranquilo. Né, Nicolas? O Nicolas aqui embaixo. Eu já tô toda pronta, gente. Eu vou mostrar meu lookinho pra vocês, tá tudo bom? Minha consulta é 11h30, daí eu vou lá no centro, daí eu tenho que fazer umas coisas lá no centro também. Eu tenho que comprar meu perfume que tá acabando, eu tenho que comprar um espelho, porque quem me acompanha nos stories sabe que uma hora, um dia desses, meu estúdio pegou fogo. E uma das coisas que queimou foi meu espelho. Então, eu preciso comprar um espelho novo, sabe? Um de mesa, pra deixar ele de pezinho na mesa pra me maquiar. Ai, gente. E é isso. Então, agora eu vou mostrar meu lookzinho pra vocês, vou mostrar um pouquinho lá no centro, né? As coisas que eu for fazer. E é isso aí, gente. Bora. Gente, esse não look. Meu cabelo tá meio desgranento. Eu não sei. Ontem eu fiz chapinha nele, mesmo assim. Hoje ele já tá meio ondulado. Gente, comprei uma camiseta da série. Ó, o espelho sujo, querida. Olha isso, gente. É que sempre quando eu limpo o espelho, ele fica com aquelas marcas de limpado. Então, às vezes eu prefiro deixar ele sujinho. Porque quando eu passo pano nele, eu acho que eu não passo o produto direito. Fica aquela marca, sabe? Enfim, gente. Ó, eu comprei uma camiseta do The Office. Muito fofa. Adorei. Comprei no Mercado Livre mesmo. Essa é a minha calça, que eu comprei num brechó. E esse é o meu Nikezinho, que eu comprei na OLX por 10 reais. É isso aí, gente. Calça de brechó. Ó, tênis reusado, né? Comprado na OLX usado. E só essa minha camiseta, que é nova. Né, Nicolas? Tá se exibindo pra câmera? Ai, gente. Olha como eu subo no meu parquinho. Gente, depois eu quero mostrar pra vocês. Chegou o estoque da minha loja. Se Deus quiser. Amém, Jesus. Essa semana o site das bolsas já estará no ar. Ó, a outra se exibindo aqui. Gente, ao ligar a câmera, eles se exibem. Olha aqui. Chegou todo o estoque das minhas bolsas. Tô muito feliz. Aqui é a Bordeaux. Aqui, se não me engano, é a preta. Lá é a verde. E é isso. Depois eu vou mostrar mais certinho pra vocês. Tá bom? Né, Kray? Aqui, gente. O perfume que eu uso há mais de 10 anos é esse daqui, gente. Eu só uso esse perfume. Então, se um dia você me conhecer, eu vou estar usando esse perfume. E ó, o meu está acabando. Então, eu preciso ir lá na Natura comprar um perfume novo. Eu amo esse perfume. Eu não tenho intenção de trocar. E agora eu vou precisar ir lá no centro comprar outro. Gente, é isso. Agora partiu lá pro centro. Fazer umas coisinhas. Ir na minha psicóloga. E participar desse dia comigo. Então, bora lá. Tchau. 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 Pra mim fazer minha maquiagem nos challenges Esse daqui eu paguei R$15,90 Ah, daí, gente, fui no mercado comprar um almocinho Pra mim E daí eu vou provar Esse escondidinho É um 100% vegetal Escondidinho vegetariano Vou provar esse daqui, gente Achei caro, não tinha preço E daí era R$19,90 Ai, gente, eu sou mão de vaca Eu pago 10 anos num copo, mas não quero pagar R$20 numa escondidinho Vou provar, nunca comi Vamos ver se é bom Eu comprei mais algumas coisinhas de mercado Daí eu comprei meu perfume novo, gente Porque assim, eu já falei pra vocês Eu uso o mesmo perfume Ah, daí eu comprei um bolo de copo De pote Porque eu sou neve sedzinha Daí eu comprei um bolo de pote Pela parte da minha psicóloga E daí, gente, eu uso o mesmo perfume Há 10 fucking anos E daí eu fui lá comprar hoje mais perfume Porque o meu tava acabando Daí eu já comprei um kit todo Eu falei, moça, eu quero o Mor Vermelho Daí ela, ah, mas temos o kit Daí era tipo R$40 a mais Que vem com hidratante e desodorante do PCA Então tá, vou levar Ai, gente, e é isso Agora eu vou fazer o meu almoço Que eu tô com fome Vou fazer esse daqui E daí hoje eu ainda tenho um Reels Pra fazer do Homer Que é uma publicidade daqui De uma loja de Curitiba Que eu fechei E é isso Então eu ainda vou almoçar agora Depois tem mais gravações E é isso Depois a gente volta a conversar Gente, eu falando Nossa, eu preciso super gravar hoje Olha como eu estou assistindo, gente Acabei de assistir esse filme aqui Carrie Tem na Terecine Ai, gente, esse filme é maravilhoso Esse filme é sensacional Tem três Carries Tem três filmes da Carrie Tem esse, que é o melhor De 1976 Que tem na Terecine Tem um mais recente Que se não me engano é de 2015, 2016 Não sei Tem um que é recente E foi lançado na década passada É bem recente o outro Eu não gosto muito dele E tem um que é entre no meio desses Acho que é dos anos 90 Não lembro exatamente o ano É o pior É o pior Eu odeio o segundo Tem três filmes O antigo é o melhor Que é esse Tem o segundo Mais antigo Que é o pior E tem esse mais recente Que se é há alguns anos atrás Que é bom Mas não é ruim Não, calma Não é bom Mas não é ruim É isso É que assim, gente Eu já li Carrie Carrie foi um dos primeiros livros Do Sphanking que eu li E no livro Deixa claro Que ele é uma menina estabanada Ele é uma menina sem jeito Ele é uma menina meio feinha Deixa claro isso E daí o que me fazem No último filme No filme mais recente Pegam uma atriz maravilhosa Pra interpretar a Carrie Só que a Carrie Não é maravilhosa Ai, daí me dá uma raiva Me dá um ranço Sabe E eu sinto que essa atriz Desse filme Ela se encaixa perfeitamente Porque ela não é feia Mas ela também Não é o ícone da beleza Sabe Então eu gosto muito desse Mas enfim Gente, recomendo Olha só que tarde produtiva Meninas Mas realmente Agora eu vou gravar Eu juro, juro, juro De dedinho Que agora eu vou gravar Porque eu preciso, né Enfim, gente Bora Ai, aqui, gente Estou gravando Este aqui é o meu cenário Ó, aqui Tudo ligado Aqui é a minha baguncinha Aqui Mais baguncinha Ó Estou tomando já No meu copinho novo É isso, gente Já estou quase finalizando As gravações Gente, finalizei Eu estou até ofegante No vídeo Mas eu terminei agora Gente Quero mostrar para vocês As minhas bolsas E perguntar para vocês Qual é a favorita de vocês Ó, gente Veio essas três cores Aqui Veio a bordô Veio a preta E veio a verde Ó Todas elas Tem o clichêzinho, ó Foca a câmera Tudo bom Ó Essa daqui É a bordô pacífico Ai, a pretinha É tão fofinha, gente Ó Fofa Essa daqui É a preto pacífico E essa daqui É a verde pacífico E essa daqui Ó É a Atlântico Essa é a Atlântico Rosé Ó, gente Essas daqui Eu já Estão todas aqui E essa daqui Foram as últimas Que chegaram Que faltava Para a loja Começar Gente, fofura, né Qual das três É a favorita de vocês Eu confesso que Eu uso tranquilamente Fácil as três Se eu tiver com um look Mais colorido Eu uso a preta Se eu tiver Com um look Neutro Mas eu quero Me manter neutra Com toque a mais É esse E se eu quero Assim Já chegar Chegando Eu coloco um look Neutro Com essa bolsa aqui Adorei, gente Me digam O que vocês acharam Gente Vou finalizar Esse vídeo Agora já são meia-noite Eu acho que eu vou postar Esse vídeo amanhã Na terça E daí Agora eu limpei A minha pele Com este daqui Que eu gosto bastante E daí agora eu vou passar Este daqui Que é uma máscara facial Mais esfoliante Vou prender meu rosto Enquanto isso, né Só pra Papear com vocês Enquanto eu passo Tá meio ruim A iluminação aqui, né Gente Desculpa Pra papear com vocês Eu assisti hoje Um episódio Do Pesadelo na Cozinha Ai, gente Que triste Fiquei boladinha Fiquei na pede Depois de ter assistido Eu adoro Pesadelo na Cozinha E daí eu assisti Um episódio Que se chama Sava Sava, eu acho Acho que é De um restaurante Lá de São Paulo E tudo mais Ai, gente Me deu uma bad Assistir aquilo É É um restaurante francês Que o Jacquin Foi lá E visitou E tudo mais E daí no final Eu descobri Que o dono do restaurante Já faleceu com Covid Ai, eu fiquei tão triste O episódio inteiro Eu fiquei Ai, que dono fofo Desse restaurante Esse dono Esse dono parece ser tão querido Esse dono parece ser tão fofinho Daí no final Apareceu Que, né Ele faleceu Apareceu em memória De Antônio Não sei o que E daí eu fui pesquisar E o moço E o senhor, né Ele morreu Por causa do Covid Ai, me deu uma bad Eu assisti o episódio inteiro Achando que ele tava vivo Achando que ele tava bem Mas, gente Fiquei triste E aí, gente Vocês gostam de Pesadelo na Cozinha? É um episódio Que eu É um Um quadro que eu gosto Eu gosto de Masterchef Eu gosto desse Eu gosto de Desses programas De De culinária, sabe De eu assistir esse hoje Me deu uma badzinha Depois que eu terminei As gravações Enfim, gente É isso Daí agora Eu vou passar essa máscara E daí Eu tô querendo gravar vlog Pra vocês amanhã Não sei Tô querendo gravar de volta Ou vou postar esse primeiro Vou ver se vocês gostam De vlogs De qualquer coisa Eu continuo Enfim, gente Vou ver ainda Mas pra mim Eu gravaria Vlog todo dia Pra vocês É tranquilo É de boa E é gostoso Ó, gente Agora eu vou ficar com isso No meu rosto Por, acho que Uns 20 minutos Let me see É Tá vendo que Eu não tenho tempo aqui Mas tá dizendo Que é bom Passar Passar no rosto E ficar esfoliando Assim, sabe Eu acho que Vou fazer isso depois Por enquanto Só vou passar assim Ai, gente É isso Vou finalizar o vlog Assim Bem bonita Tutupam Finalizar o vlog Bem linda pra vocês É isso, gente Qualquer coisa A gente se vê No próximo vlog A gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Espero que vocês Tenham tido um dia Maravilhoso Um dia incrível Mil beijinhos Pra vocês, gente Tchau